Vai trocar roda e pneu o seu carro? A Muniz Auto Center é a melhor opção de Maringá e região. Avenida Colombo 6248 Fala rapaziada, tudo de boa com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do meu canal, o Igor Ribeiro E pra você que não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like aí meu, que é pra fortalecer aí os vídeos É, tô comprando uma mangueira hoje ó, pra lavar o carro e a moto O calorzão aí, chegou a época de lavar o carro e a moto no caso, tomando aquele Tébis Eles vão usar pra lavar sabonete, detergente, limpo o meu Aquele Eusene Essa buchinha aqui ó, que não é mano, ó Estupa Pincel Chuvinha de dente It's the dream Tébis 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.